Por falta de provas de vínculo permanente, ministro do Superior Tribunal de Justiça absolve DJ Renan da Penha do crime de associação para o tráfico. Por considerar idênticas as situações processuais dos acusados, o ministro Rogério Schietti Cruz, relator do caso, estendeu a Renan Santos da Silva, conhecido como DJ Renan da Penha, os efeitos de abescorpos concedido a outro réu, absolvendo o músico pelo crime de associação para o tráfico de drogas. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro havia condenado o DJ a pena de seis anos e oito meses de reclusão pelo delito. Em maio deste ano, a sexta turma confirmou decisão monocrática do ministro Rogério Schietti Cruz, que absolveu o acusado Marcos Paulo Gonzaga de Carvalho. Com base nessa decisão, a defesa do DJ sustentou que a condenação reformada pelo relator foi baseada nos mesmos elementos que levaram à condenação do músico pelo TJ do Rio de Janeiro. E por isso, o abescorpos também deveria ser estendido a Renan. Segundo o ministro Rogério Schietti Cruz, Renan da Penha também foi absolvido em primeira instância por insuficiência de provas. A sentença destacou que apenas as declarações do delegado que presidiu a investigação prestadas em juízo apontaram a suposta prática ilícita pelo réu, enquanto os policiais que atuaram em unidade de polícia pacificadora declararam que não tinham conhecimento do envolvimento do músico. O relator disse ainda que o acórdão do TJ não demonstrou a presença de elementos concretos que indicassem o vínculo estável e permanente entre o DJ e os demais acusados, condição necessária para a caracterização do crime de associação para o tráfico. Legenda Adriana Zanotto